Pessoal, o Banco Central do Brasil, os funcionários do Banco Central do Brasil vão fazer uma greve, começando agora, sexta-feira, dia 1º de abril, hein? Ih, caramba, será que isso pode afetar o PIX? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Corobainique, Anderson R. e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, os sindicatos, os funcionários lá do Banco Central estão dizendo que vão entrar em greve a partir da sexta-feira, dia 1º, por tempo indeterminado, e que isso pode afetar o funcionamento do PIX e outros serviços do órgão. Repara como é que o PIX virou uma coisa agora que virou uma moeda política, né? Uma moeda econômica. Por quê? Está funcionando muito bem, muita gente tem usado o PIX, como eu já falei pra vocês, eu tenho enormes reservas com relação ao PIX devido à perda de privacidade que a gente tem para o governo, o governo fica sabendo de todas as transações que você faz, mas é fato que é uma coisa extremamente cômoda de usar, é muito fácil de usar. Então, no final das contas, muita gente está usando isso, virou realmente uma coisa muito útil, a ponto de o sindicato usar isso como ameaça pra população. Aí, tá vendo? Vai acabar o PIX, vai falhar o PIX porque a gente está em greve, não sei o que lá. E não tenha dúvida nenhuma que eles vão tentar cooptar funcionários da informática do banco pra tentar derrubar o PIX. O problema dessa história toda, eu não sei se vão conseguir, tá? Eu acho que não. É muito pouco provável que tenha problema com o PIX, de fato. O Banco Central diz que tem um plano de contingência e coisa e tal, mas o fato é, das vezes que eu tive oportunidade de ver como é que funciona uma greve de sindicato no banco, raramente a equipe de desenvolvimento, a equipe de tecnologia é afetada. Primeiro porque eles têm salários muito maiores e costumam não gostar muito dessa coisa de sindicato e coisa e tal, não entrar muito nesse meio. Essas greves em bancos normais, você pode ver, já teve inúmeras greves no Bradesco, no Itaú, num monte de lugar, e você vai continuar sacando dinheiro, continua tudo funcionando. É verdade, as agências estão fechadas, os bancários, o pessoal que trabalha nas agências, entra em greve, coisa e tal, mas o banco em si continua funcionando. Isso é uma coisa que, acho que a geração mais nova nem sabe o quanto já foi dolorosa na população uma greve de banco. Eu vivi numa época, lá nos 1970, 80, que quando tinha greve de banco era inferno, cara. Você não tinha dinheiro, não tinha como sacar dinheiro, porque a agência estava fechada. Como é que você ia sacar dinheiro? Como é que você ia comprar as coisas? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de sacar no banco 24 horas, pagar no cartão de crédito, pagar no cartão de crédito, que na época já tinha, né? Mas, assim, você tem uma dificuldade muito maior, principalmente com coisas que precisam de dinheiro vivo, né? Enfim, o que eu acho que vai acontecer? O Banco Central vai entrar em greve, coisa e tal, mas o PIX não vai cair, não. Acho muito pouco provável do PIX cair. E eu acho um absurdo também essa greve, porque funcionários do Banco Central, aí equivale a uma ressalva, tá? Eu estava falando de bancos que são bancos privados. Então, em bancos privados, o pessoal sindicalista não consegue, costuma não ter muito sucesso em convencer a equipe de tecnologia da informação a parar de trabalhar, ou a sabotar os sistemas, ou a parar a parte de informática do grupo, né? Agora, no caso do Banco Central, eu não sei, porque ele é todo mundo funcionário público, então pode ser que tenha mais sucesso nisso daí. De qualquer forma, eu acho pouco provável, tá? E, no final das contas, veja, essa coisa funciona sozinha. Precisa-se de pessoas pra dar manutenção, pra fazer uma tarefa ou outra, mas, em tese, o sistema funciona sozinho. E aí, se um funcionário vai lá e derruba o sistema na mão, ele arrisca tomar uma demissão por justa causa. Ou arrisca também, no caso do funcionário público, ser expulso, perder o cargo porque agiu contra a instituição. Aí é outra história. Isso é diferente de greve. Greve é você não trabalhar. Você ir lá e sabotar a empresa é outra coisa, né? Enfim, por isso eu digo, eu acho que não vai ter problema do PIX. Esquece isso. Isso é papo de sindicalista. Sindicalista quer dizer que não, que vai piorar muita situação pra forçar o governo a negociar e daí dar o aumento que eles querem. Mas isso eu não acredito, não. Enfim. E o que eles falam aqui é verdade. O que os funcionários do Banco Central querem, eles são uma elite, ganham muito dinheiro. Aliás, qualquer funcionário público no Brasil, mesmo os funcionários públicos mais pobres aqui no Brasil, eles são uma elite, porque eles têm aquela capacidade de não ter preocupação com o emprego, de saber que amanhã vão receber o salário de qualquer forma. Isso já é uma elite, por mais que ganhe pouco no final das contas. É muito diferente da maior parte dos brasileiros que tem que todo dia acordar, meu amigo, e suar a camisa pra garantir o prato de comida do dia seguinte, tá? Não é moleza, não. Enfim. Acho uma besteira essa greve. Greve é coisa que hoje em dia virou só de funcionário público mesmo, porque se a pessoa não tá satisfeita com o que ela tá ganhando, se ela acha que merece mais, pô, meu amigo, o Pé que pede demissão, procure emprego em outro lugar, né? Não tem porquê você ficar trabalhando num lugar, ficar enchendo o saco, arrumando confusão com um monte de gente por conta disso, né? Enfim. Acho uma greve injusta. Acho que não tem direito nisso daí, não tem razão nisso daí. É lógico, como libertário, eu acho que é direito de qualquer pessoa se agrupar e tomar qualquer ação que queira. Se os funcionários de uma empresa não quiserem trabalhar, quiserem fazer greve, é direito desse grupo fazer isso. Eu só acho que é uma medida absolutamente sem sentido e que não ajuda em nada. Principalmente quando são funcionários públicos incentivados por sindicatos. Sindicatos aqui no Brasil viraram uma máquina de ganhar dinheiro. Não tem nada de defender interesse de trabalhador mais em lugar nenhum. Mas não fiquem preocupados. Não vai ter problema com o Pix. O Pix vai continuar funcionando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.